A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está analisando um novo pedido para importação de 20 milhões de doses da vacina Covaxin contra a Covid-19. O imunizante é produzido pelo laboratório Bharat Biontech, na Índia. Em março, a Anvisa negou um primeiro pedido para importação da Covaxin. Apesar disso, a agência vinha conduzindo novas negociações para analisar a importação da vacina. O total de investidores ativos no Tesouro Direto passou de 1,5 milhão de pessoas em abril. O crescimento foi de 3,48% em relação ao mês de março. Os títulos mais procurados pelos investidores foram o Tesouro IPCA com juros semestrais. O total de vendas chegou a 926 milhões de reais. Em seguida, os títulos indexados à taxa Selic. As vendas somaram 792 milhões de reais. Saiba mais sobre esse tipo de investimento em tesourotransparente.gov.br. Os correntistas do Banco Santander agora podem acessar os serviços digitais de forma ágil e segura pelo portal gov.br. Para acessar, basta usar o login e a senha da conta bancária. Além do Santander, Banco do Brasil, Caixa, Cicobi, Banrisul, BRB e Bradesco já estão integrados ao portal. Por meio do gov.br, os clientes das instituições financeiras podem consultar documentos e certidões e utilizar serviços como a carteira digital de trânsito, carteira de trabalho digital, imposto de renda da Receita Federal, benefícios do INSS, entre outros. Acesse gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta. É notícia em dois minutos. Obrigado. Obrigado.